Por meio da palavra de Deus, uma nova vida pode começar pra você neste momento. Peça comigo, peça conosco, peçamos todos juntos ao Senhor. Dá-me, Senhor, a graça de, por Tua palavra, eu Te conhecer neste dia de hoje, eu experimentar o Teu amor e transformar todos a quem toca. Senhor, bendito seja o Teu santo nome, agora e para sempre. Amém. Romanos capítulo 15, versículos do 1 ao 7 e depois ao final, versículo 13, aonde nos diz assim a palavra de Deus. Nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não buscar só o que nos agrada. Cada um de nós procure agradar ao próximo para o bem, visando a edificação. Com efeito, Cristo também não procurou o que lhe agradava, mas como está escrito, os ultrajes dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Tudo que outrora foi escrito, foi escrito para nossa instrução, para que pela constância e consolação que nos dão as Escrituras, sejamos firmes na esperança. O Deus da constância e da consolação, vos dê também perfeito entendimento uns com os outros, como nos ensina o Cristo Jesus. assim tendo como que um só coração e uma só voz, glorificareis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Versículo 13, Que Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa vida de fé. Assim, vossa esperança transbordará pelo poder do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Forte não é quem tem mais força física. Forte não é quem tem malhado mais. Ou que dedica a vida num trabalho físico, assim intenso. E por isso, desenvolveu mais força do que o outro. Forte, na palavra de Deus, não é quem tem mais recursos materiais, mais recursos financeiros. Não, não é. Para a palavra de Deus, forte é aquele que passa pela tribulação sem perder a alegria. A força do Espírito Santo é medida de uma maneira diferente. Quem é o forte para a palavra de Deus? É aquele que passa pela dificuldade, quem passa pela tribulação, sem se deixar abater pela tristeza. Este é forte diante de Deus. Quem é forte para a Sagrada Escritura? Quem é forte diante de Deus? Quem é forte espiritualmente? Forte é quem ama. Forte é quem ama mais. Os mais fortes são os mais amorosos. Esse mundo pode ter uma medida diferente. Mas diante de Deus e diante das pessoas que amam verdadeiramente, e eu lhe digo, diante de uma vida verdadeira, Força é poder de amar. Força é capacidade de amar. Então vamos entender esta palavra? Nós que amamos mais. Nós que fomos chamados por Deus há mais tempo para amar. Nós que fomos amados por Deus e sentimos este amor primeiro do que os outros. Nós precisamos dar suportes. Nós precisamos dar suporte às pessoas que estão fracas. Porque suportar não quer dizer tolerar apenas. Ah, eu estou suportando o fulano de tal. Do tipo assim, eu ainda não explodi com ele diante dos excessos dele. Ele faz com que eu me passe de mim. Mas eu estou me contendo, estou suportando. Não. Suportar não é isso. Isso aí é o mínimo do suportar. Isso daí é quase não suportar. Suportar é dar suporte. É o que uma esposa faz com o seu marido. É o que um marido deve fazer com a sua esposa. É o que um pai amoroso faz com o seu filho. Dar suporte para ele ser alguém na vida. Não é só suporte dinheiro não, viu? Precisa também. Mas é dar o suporte material, emocional e espiritual para o filho ser uma pessoa de verdade. Ser um ser humano de verdade. Ser um ser humano pleno. Para que o seu filho seja conforme Jesus. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Jesus. Quanto mais nós nos conformamos a Jesus. Mais humanos nós nos tornamos. Mais sensíveis nós nos tornamos. Nos tornamos pessoas autênticas. Sendo de Deus conforme Jesus. E como é que um filho se torna assim? Pelo suporte que o pai dá, pelo suporte que a mãe dá. Suporte que a gente dá para o outro não desesperar. Às vezes a pessoa está por um fio e está por um fio mesmo. Se sente só, abandonada, enfraquecida, entristecida. Sem ter a quem recorrer. Desesperada dos outros, desesperada de Deus, desesperada até de si mesmo. E se alguém não intervém, a pessoa corre o risco de fazer uma loucura. Aí chega você e dá um suporte para esta pessoa. E por causa de você, que foi uma presença do amor junto dela. Essa pessoa se recobra. Recupera a sua confiança. E sobretudo, volta a confiar em Deus. Que dispôs você para ser a presença dele junto dela. Nós, que até dizemos que na nossa casa, na nossa família, no nosso grupo de oração, na nossa comunidade, na nossa paróquia, não é? Nos dizemos que nós somos mais fortes do que os outros. Então, nós temos uma missão. Suportar os abatidos. Suportar os enfraquecidos. Suportar os que se desviaram. Os que pecaram. E como é que nós suportamos, damos suporte a essas pessoas? Não buscando apenas aquilo que nos agrada. Quem é de Deus, não busque só o que lhe agrada. Eu sou uma pessoa de Deus. Não posso buscar só o que me agrada. Você é uma pessoa de Deus. Então, não busque somente aquilo que te agrada. Cada um de nós precisa agradar, procurar, como diz a palavra, versículo 2. Cada um de nós procure agradar ao próximo para o bem. Visando a edificação. Então, veja. Não é só fazer o bem. Não é só amar. Porque eu digo só, mas amar já, olha, já é muito. Amar é tudo. Mas entendendo que o amor é uma opção pelo bem da outra pessoa, nós poderíamos até assim, achar que nós podemos nos dispensar de um amor afetuoso. De um amor terno. Nós não devemos apenas amar, gente. Nós precisamos amar com ternura. Nós precisamos amar com afeição. Então, não é só amar. Não é só querer o bem. Não é só fazer o bem. Mas, olha, agradar. Você que é de Deus. Procure agradar. A quem está morando com você. A quem está vivendo ao seu lado. A quem convive com você todos os dias. Procure agradar. Não para o mal. Não para influenciar a pessoa. Ou confirmar a pessoa no caminho do erro. Não para poder dizer o que a pessoa quer ouvir simplesmente. E incentivá-la no mau caminho. Mas é agradá-la para o bem. Para agradando-a. Conquistá-la para Jesus. Para que agradando-a. Tirar o desespero do coração dela. Para que agradando-a. Você faça com que ela entenda. Que ser de Deus. E ter amigos de Deus. Não é uma coisa chata. Não é porque tem pessoas que tem os amigos para o bem. E os amigos para o agrado. Então, quando eu preciso de ajuda. Eu procuro as pessoas do bem. Quando eu quero viver uma experiência agradável. Eu procuro os meus amigos desviados. Os amigos da bebedeira. Os amigos da orgia. Os amigos da droga. Os amigos das aventuras perigosas. Como muitas vezes a gente vê. Jovens que não tem a menor necessidade. De assaltar. De assaltar. De roubar. De invadir uma propriedade. De pegar o carro de alguém. Mas que fazem pelo risco. Pela adrenalina. Então o que nós vamos fazer? Ter os amigos para o bem. E os companheiros para a desordem. Para poder viver uma experiência agradável. Muita gente. Muita gente. Quando não entende. Que ter amigos de fé. É uma coisa maravilhosa. Muitas vezes. Debanda para as más companhias. Ontem. Muitos acompanharam. Foi um dia especial. Para toda a família Canção Nova. Nós renovamos o nosso compromisso. Diante do Senhor. Muitas. 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 Muitas pessoas na Canção Nova. Renovaram. E fizeram algumas pela primeira vez. O seu compromisso para sempre. Numa entrega. Numa entrega perpétua. A Deus. É para sempre. Outros estão a caminho. Desse compromisso para sempre. Mas foi um dia de grande festa. Foi um dia de muito júbilo. Foi um dia de comemoração. De saudação. De encontros alegres. E como nós nos encontramos. E nos alegramos. E depois da celebração da Santa Missa. Teve a celebração festiva. Um almoço que nós dividimos. Entre nós. E olha. Que alegria. Como é bom para nós. Os irmãos. Estarmos juntos. E nós vimos. Porque. Aqui na Canção Nova. As coisas são grandes. Mas as estruturas. Elas continuam simples. Não é? Então nós tínhamos ali. Centenas de pessoas. As mesinhas. Não encontravam sombra. Para todas. Estávamos no descampado. Debaixo do sol. Não é? Uma fila para a gente comer. Então do ponto de vista do conforto. Alguns poderiam dizer assim. Nossa. A gente tem que enfrentar essa filinha para comer. Nós estamos aqui debaixo do sol. Mas em cada mesa que você olhava. O que você enxergava. Era um belo de um sorriso. Estampado no rosto. Não é a comida. É a alegria dos irmãos estarem juntos. Como é gostoso você estar ao lado de quem você quer bem. Como é gostoso você conviver com gente de bem. E como é salutar. E como é evangelizador. Quando você se torna uma pessoa agradável. Para testemunhar na vida de alguém. Que está acostumado com companhias. Loucas. Que você também pode encontrar agrado, bem-estar, felicidade, prazer. Ao lado de uma pessoa de bem. Então cada um procure agradar ao próximo. Para o bem. Visando a edificação daquela pessoa. O cristão ele deve se diferenciar nisso. Ele não se aproxima do outro. Para o seu benefício particular.